Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui pra mais um vídeo. Nesse vídeo aqui, se o seu celular não está com área, né? Você pode ver aqui, ó. Já tentei de tudo, cara. Tentei de tudo mesmo. Não tem internet. Tá o Wi-Fi ligado. Reiniciei o celular, já que eu fiz uma configuração aqui de... Já tentei tudo, cara. Tentei tudo e não aparece, né? A mensagem só de essa mensagem aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Não é possível conectar o servidor DNS, né? Pra você... Até eu já pensei em ligar pra operadora, né? Daqui na minha cidade. Mas não, eu vou tentar aqui na internet, né? Aí descobri. É um canal aí gringo, né? Pra você ver. Procurei um canal gringo. Não ativei nada, não desativei. Só apareceu isso aqui. Não é possível conectar DNS privado. Aí fui procurar no YouTube e encontrei a solução, viu? Se você... Com certeza vai dar certo pra você. Vai dar um like, viu gente? Muito importante. Dê um like aí. O que é que você faz? Vou botar aqui tudo aqui pra mostrar pra vocês. O que é que você deve fazer? Você vai aqui em configuração, certo? Vai aqui em conexão. E aqui embaixo, ó. É... Mais configuração de conexão. E tá aqui, rapaz. Essa configuraçãozinha aqui. Se você não sabe, já vai comentando aí. Aí você... Clica nela aqui, ó. E aqui tá o segredo, olha. Não está ativado, né? Você tem que deixar automático. Vou botar aqui automático. Isso aqui salva vidas, viu? Se você tá aí sem internet aí. E eu não desativar isso aqui, cara. Tenho certeza que eu não mexi em nada aqui. E... Desativou essa bexiga aqui. Volta aqui, olha. Já tem área, macho. Vou botar aqui no YouTube pra mostrar pra vocês, ó. Já tem internet. Tá entendendo? Se ajudou você esse vídeo aí, comenta aqui embaixo, né? Eu tava aqui agoniado já pra saber como é que resolver isso aqui e não tinha achado. Se ajudou você, comenta aqui embaixo. É muito importante para... Você ajudar o canal aqui. Isso eu ajudei você. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo.